Você sabia que o nosso rosto envelhece mais que o nosso corpo? Descubra agora os motivos e soluções para resolver. Você sabia que o nosso rosto envelhece muito mais que o nosso corpo? Por quê? Porque o nosso rosto fica muito mais exposto às intempéries da natureza, ao sol, à chuva. Por isso que a gente vê muitas mulheres com o corpo legal e o rosto envelhecido. E aí entrega a idade que ela tem, geralmente os 50, os 60 anos de idade, né? Daí, gente, tem existido os procedimentos estéticos que estão ganhando até padronização. Hoje em dia todas as mulheres são esticadas, as bocas imensas, enfim. Por quê? Porque realmente tem esse processo do envelhecimento mais rápido do nosso rosto. Porque fica exposto, né? Nós cobrimos o corpo com a roupa que protege do sol. Já o rosto não, já ganha imediatamente o sol. Mas aí, ai, mas eu não tenho condição de pagar procedimento ou eu não quero fazer procedimento. Como que eu faço, Arlinda? Faça o que eu faço. Recorra às massagens faciais, aos exercícios faciais, né? E também, lógico, a esses cremes que eu indico pra vocês. Um suplemento adequado, gente. Pra que o nosso rosto tente acompanhar o processo da juventude do corpo, que é sempre mais jovem. Faça essa observação com você mesmo e você vai ver que as suas pernas são bonitas, a sua barriga é bonita. A gente faz exercício musculação, né? Enfim, faça essa observação, comece a observar e a olhar com mais carinho para o seu rosto, né? O que eu posso fazer pra melhorar, pra não deixar um aspecto tão envelhecido, tá certo? E é pra isso que eu estou aqui, pra dar dicas pra vocês. Pra tentar tratar, mesmo de forma natural, do nosso rosto que sofre tanto com isso. Um beijo, deixe seu comentário, o que você acha sobre esse vídeo aí, se quer mais vídeos sobre isso aí, tá bom? Beijo, meus amores, tchau!